E aí turma, estamos aqui em Parnamirim, o tempo está ao meio nublado, no centro de Parnamirim, vamos aqui, se você não é inscrito se inscreva no canal, deixe seu like maroto, estamos aqui no centro de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, estou aqui andando na beirinha da Pinsa com o maior cuidado, com a maior cautela, para não ser atuflalado. Aqui, pode ver aqui as lojas, está ao meio nublado, esse período aqui, geralmente sempre dá uma chuvinha, período desse mês, e aqui nós estamos em frente ao shopping, shopping vindo Parnamirim, e aqui ó, duas alternativas, e aqui ó, do outro lado, é isso aí, eita laranca, e aqui ó, olha o irmão aqui ó, que legal, tudo na paz do Criador, e aqui estamos aí para fazer a obra do Senhor. Exatamente, aí ó, é o irmão lá da igreja, é isso aí? É, isso aí, beleza. Valeu, vamos lá aqui ó, no centro de Parnamirim nós estamos, aqui nós temos o banheiro, o banheiro público, aqui ó, aqui ó, pois é pessoal, aqui, Parnamirim aqui, a cidade não é tão grande não, mas, tem algumas, algumas coisinhas né, que dá para a gente, a gente sobreviver de trabalho, e aí ó, 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 aqui ó, todos nós aqui né, então para, trabalhar, ter a nossa sobrevivência aqui, em todos os cantos, não é diferente né, todo mundo tem que trabalhar para sobreviver, aí ó, todos, todo mundo enfrenta a fila, e aí, deve ser, a fila para, deve ser para ir para cá, aqui ó, a fila como está em nós, é, pois é, aqui, são os pontos de moto tábua, aqui ó, é barato, todo dia, pode ver, é, aqui, é, lá na feira, aqui eu estou mais próximo do aeroporto, do que, eu estava lá na feira, certo, aí, aqui ó, é, não tem como, subir, com o drone, certo, por causa do aeroporto, aqui ó, ficando aqui, que a gente não tem semáforo né, nós passamos, assim mesmo, sem semáforo, nós chamamos aqui do centro né, nós só, passamos, é, aí tem também ali, o, o, o mercado, o mercado puro, o mercado velho, é, o mercado velho, aquele lado, que eu fiz lá, que eu postei, foi lá do mercado, mercado novo, onde fica a feira, certo, aí aqui ó, podemos ver aqui, passando aqui na pracinha aqui ó, passando em frente da pracinha, certo, podemos ver aí, só se, o vídeo ficar, é, balançando, tremendo, porque, eu não tenho, o gimbal né, pra fazer aqui ó, criatividade, da galera né, e a pracinha aí ó, aí nós aqui, nós vamos, vamos lá no outro mercado, nós vamos no outro mercado, aqui ó, aqui ó, aqui ó, e, nós vamos para o lado, no prazo máximo de vinte e quatro horas, passo aqui pela faca do pedestre né, já que não vem cá, fica na rua, atendente ao velho, em setenta e cinco, no centro de Parnamirim, em frente aos correios, ao lado do Banco do Brasil, e mais, você da marinha, estou aqui, andando aqui, no centro de Parnamirim, vamos agora aqui, no mercado, no mercado público né, aqui ó, nós já estamos chegando aqui, no mercado, aqui ó, mercado público, vamos entrar dentro do mercado, pra, nós ver aqui, pessoal, vai ficar um pouco escuro, porque o mercado não tem essa iluminação toda, viu, a iluminação é pouca, e assim a gente vai entrar, vamos lá, aqui ó, aqui ó, pode ver, o pessoal dando café, um gatinho, acessórios, né, aqui ó, aqui ó, acessórios, dentro do mercado, aqui ó, vende as folhas, pra fazer chá, medicamento, caseiro, acessórios, acessórios, para tudo, que você vai encontrar aqui também, igual outro mercado aqui ó, aqui ó, aqui tem peças, chaves, tem tudo um pouco aqui ó, é, é, tem aqui ó, o mascote, tem frutas né, é isso aí pessoal, certo, nós estamos dentro do mercado público, o mercado velho, aqui de Parnamirim, acessórios, rango, saindo aqui da outra porta, e vamos, nós vamos, andar aqui pela lateral do mercado né, lateral do mercado, aqui nós estamos no centro, pode ver aí ó, e ali nós temos o, umas banquinhas que, que vendem celular, acessórios, acessórios para celular né, e tem algumas ali também que faz, conserto de celular, de tablet, notebook, e assim vai, tem até, oficina, para conserto de, opa, é, se a sua robótica, rasgada, e aí ó, e aqui ó, aí o mercado, e aqui nós vamos, ver aqui, esses, acessórios, acessórios, aqui de dentro, no mercado, no, em frente do mercado né, nós temos aqui ali tudo, um pouquinho também, o rapaz fazendo manutenção, outro, mais outro, ferrando manutenção, tem até chave, para casa do gigante, hehehehe, tem um selo de boca né, aqui, aqui, e aqui, e assim vai andando né, e aqui, vou passar aqui, para esse outro lado, e aí ó, 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 aqui ó, em Parnamirim, no centro de Parnamirim né, e aí ó, aqui nós chamamos aqui do supermercado, Pois é pessoal, aqui é assim, asqueirinha aí ó, frutas, nós vamos já, tá aqui ó, Pois é pessoal, estamos aqui, nós vamos, é isso aí, e vou encerrar o vídeo por aqui né, E eu te espero no próximo vídeo aí ó, se você não é inscrito, se inscreva no canal, e deixe seu like maroto, Toca o sininho para todas, para o Youtube notificar, para quando eu boto vídeo e você receber de primeira mão, beleza? E se você não é inscrito, se você está assistindo o vídeo, se quiser inscrever no canal para ajudar, me ajudar aí, É isso aí ó, se inscreva no canal, certo? Porque o Youtube notifica, no caso, quando vem as notificações para mim, Vem dizendo que a maioria do pessoal que assiste meus vídeos são os não inscritos, Assim né, meus inscritos assistem, mas, lá da maioria que assiste meu canal, né, meus vídeos, não são inscritos, Aí, se quiser me ajudar aí, a melhor forma de você me ajudar, é, se inscrevendo no canal, deixando seu like, seus comentários, certo? Pois é, após isso que eu ia encerrar o vídeo, mas ainda tem mais um só por aqui, eu vou continuar aqui, certo? É aqui ó, pode ver aqui ó, umas plantinhas aqui ó, Tem aqui o caldo de cana, o caldo de cana, que não pode faltar em nenhuma cidade, o famoso caldo de cana, O famoso caldo de cana, Esse aí, ele está dizendo com pão doce, ou com pãozinho francês, A maravilha, rapaz, a gente come que é beleza, Chega a ficar inchadinho, de tanto comer pão com caldo de cana, O bom não é o caldo da cana, quando você chupa cana, vem para os dentes, Ele tira o resíduo das caras, Aí ó, estou aqui nessa outra rosinha aqui ó, Já enfeitado aqui, Enfeitado aqui já para uma festa junina, Que festa pagã, Mas fazer o que né? Caraca com memória o jeito que quer, Eu não estou aqui para criticar ninguém, Da maneira que quer, A gente interagindo, E aí, E vamos para frente, E aqui ele, O manso que fez o foguete com ré, Nós vamos fazer o que? Que nós vamos só para frente, Beleza? Aqui ó, Mandei, Rudei estudinho, E parei em frente, A igrejinha né? Parei em frente da igrejinha, Valeu, Tchau, Luz, Tchau, Tchau,